e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho galerinha mais um item de liberdade galera que o GC galera galera esse domínio aqui já tá disponível agora com 150 cópias beleza pessoal quer ter a chance de tá ganhando Roblox aí galera no canal muito fácil galera o que que você vai fazer deixar o like nesse vídeo você vai estar comentando a palavra nick dá um espacinho e coloca o seu nick do Roblox galera o nick quando você criou a conta beleza aquele que tem uma rouba não é distribuição beleza faz esse espaço e depois você vai clicar embaixo do vídeo aí ver mais galera vai estar todos os links e precisa ali que que você tem que fazer ali entrar no meu grupo do Roblox e fizer esse espaço aí você já vai estar participando aqui na descrição também vai estar o link do item link do mapa link do meu grupo do discord e do WhatsApp grupos de notificação beleza você quer aumentar a sua chance vai lá e comenta nos outros vídeos da e dá like nos outros vídeos que você vai estar aumentando a sua chance beleza vou tá escolhendo vídeos aleatório aí quem sabe vocês não ganha aí logo mais essa semana vou tá escolhendo uma galera e boa sorte para todo mundo galera faz os passos aí para vocês ter a chance de tá ganhando os Roblox aí galera para pegar esse dom é o seguinte é nesse mapa aqui eu vou tá entrando vou tá explicando galera aqui aqui como que funciona esse mapa você tem que tá clicando aqui ó tá vendo ó vai apertando e vai ganhando cliques recomendo você vir comprar um pet galera Cadê aqui ó porque o pet ajuda quando você entra você ganha um eu tô com pet equipado tô ganhando dois cliques tá vendo então compra o pet aí se você comprar mais pet você vai tá ganhando muito mais clique bem mais rápido beleza um pet custa mil cliques ou então cinquenta chave a chave você ganha cada um minuto beleza e aqui tem um baú todo dia que você pode estar reivindicando aqui às vezes você pode estar ganhando um giro e ganhando pontos aí também aqui você ganha pontos também beleza e tem um orb ali também que você pode estar passando e ganha 15 clique então é isso pessoal que vocês tem que fazer para tentar obter o item novo novo que chegou o item novo que chegou está aqui é esse domes aqui é 10m para estar reivindicando ele beleza junto 10m é só clicar aqui e tá reivindicando tem outros itens aqui também que é com clique e esse daqui que é com chaves galera beleza pessoal então é isso todos os links vão estar na descrição desse vídeo e não esquece galera se você quiser concorrer a Roblox aí deixar o seu nick aí com a palavra nick só os comentários que tem a palavra nick vão estar concorrendo aí e entra no meu grupo do Roblox beleza galera vou nessa fui adiós e tchau